Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Eita que hoje é, olha, hoje é sexta-feira, eu tô na filha, eu tô que tô, viu Manu? Seis horas e quarenta e cinco minutos, quem quiser ó, vem me acompanha porque hoje o bicho vai pegar, filho Hoje o bicho vai pegar 993276649, manda foto, manda mensagem Participe comigo Olha, falei uma frase aqui ainda agora, o pessoal veio falar comigo aqui, porque não podia falar pelo horário e tal, mas Hoje é sexta-feira, é GG, hoje é sexta-feira e é porque eu já tô na pilha do fim de ano, querido Hoje já tô na pilha do fim de ano, falta menos de uma semana pro ano novo O que que é, minha diretora? É, tô de folga do Reveillon Valeu, minha diretora? Obrigado pela folga, obrigado pela folga aí do nosso diretor de jornalismo Ó, love you, love you, baby Ó, tô ansioso pro fim de ano Tô ansioso, mas além de mim, além de mim, milhares de pessoas também tão ansiosas Ô, 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 quero conversar com esse rapazinho aqui, baixinho Você vai apostar também na Mega da Virada esse ano? Já? Você já fez sua fézinha? Vai fazer hoje? Então vem comigo aqui Vem comigo aqui porque milhares de pessoas estão apostando na Mega da Virada, filha Estão se antecipando porque querem aí, 2020, entrar com o pé direito Me traz a reportagem aqui na tela dos 6 horas Nas casas lotéricas, o que não falta é gente apostando na sorte Alguns pela primeira vez e outros nem tanto Como, por exemplo, Clodoaldo Que há 15 anos fez a primeira aposta e desde lá não abre mão de participar da Mega da Virada A esperança é a última que morre, né? Então, a gente tenta, né? Este ano, a expectativa é de que o prêmio ultrapasse 300 milhões de reais Algumas pessoas não fazem ideia do que fazer com tanto dinheiro Já outras planejaram antes mesmo de fazer a aposta Tem muita gente da minha família que ainda não tem casa própria E, por exemplo, se eu ganhar, eu vou investir no futuro das minhas duas filhas, né? Uma de 13 e uma de 5 anos Então, pra isso que a gente está... vou jogar, né? Pra arriscar Tentar a sorte de começar o ano milionário não é tarefa difícil Se você acertar os seis números que vão ser sorteados Com 4,50 pode ganhar até mais que 300 milhões de reais Mas em qualquer valor, o ganhador precisa ter alguns cuidados Segundo esta educadora financeira, o ganhador sofre muito assédio de familiares, amigos, empresas financeiras E, no fim, acaba ficando sem dinheiro Por isso, é importante se manter no anonimato Se você não tem noções de finanças, noções de como administrar um valor tão grande desse jeito Cerque-se de profissionais capacitados Quem são eles? Um consultor de investimento Um bom advogado Um bom consultor fiscal E um contador Essas pessoas vão te orientar Em como que você deve administrar melhor esse teu dinheiro O sorteio vai acontecer no próximo dia 31 E as apostas vão ser encerradas às 18 horas do mesmo dia E quem quiser arriscar ser o próximo milionário Ainda dá tempo Eu não tenho âmbito de fazer jogo Mas a mega saída virada Tem que fazer, né? Pelo menos uma vez por ano Tem que tentar Porque é um acúmulo, né? Acumula o prêmio Então faço parte de tentar, né? Vale a pena arriscar? Vale a pena, vale a pena É, eu também tô fazendo oi, minha fézinha Vai que eu dou a sorte de, né? Morder um pedacinho dessa mega, né, meu comandante? Hã? É Me traz aqui a Bárbara Mitoso Que ela tá no link ao vivo com a gente Pra falar de um outro assunto importante também Nessa virada do ano Que é a doação de sangue O estoque do Emoã está baixo, está reduzido Está a nível crítico E as pessoas precisam fazer essa boa ação Né, Bárbara? É isso mesmo, Márcio Bom dia novamente É Do dia 23 de dezembro, agora O Hemocentro, ele emitiu aí um sinal de alerta Porque realmente está com uma baixa muito grande Na doação de sangue, né? Em média, 200 pessoas Viam ao Hemocentro, né? Ao Emoã Pra fazer a doação de sangue Nesse final de ano Só que esse ano Até agora Tá numa média de 120 pessoas Agora você imagina, né? É pouquíssima doação Pra tanta gente que tem em Manaus, né? Milhares de pessoas aí Que dependem dessa doação de sangue Pessoas que estão aí na fila, né? Pra fazer cirurgias Enfim Tudo precisa ter essas bolsas de sangue E aí o Hemocentro está convidando as pessoas De... Não importa qual é o seu tipo sanguíneo, viu? É só vir até o Hemocentro das 7 horas da manhã Até as 6 horas da tarde, viu? Bem alimentado É importante a gente frisar isso Que a pessoa precisa estar bem alimentada E também tem um período aí Mulheres geralmente são 3 meses Na verdade são 6 meses E os homens 3 meses aí Pra poder fazer essa doação, né? Então é preciso ter esse cuidado também, né? Não ter viajado pro interior Pra lugares onde tem o risco ali De malária Outras doenças E aí Estando bem saudável É só vir até o Emoan Pra poder doar, né? Trazer uma carteira de identidade também É importante trazer o documento com foto Pra poder fazer o cadastro Pra quem não tem o cadastro ainda E pra quem tem o cadastro também Enfim, Márcio Eu já... Inclusive, né? Eu sou doadora Também venho aqui doar sempre No Emoan Não dói, viu? Não tem problema Não tenha medo de doar, né? Seu sangue não vai acabar por conta de uma doação Pelo contrário Você vai ajudar muitas pessoas Com esse ato de solidariedade Volto com você, Márcio Obrigado, Márbara A gente já tá aqui no estúdio Recebendo o nosso querido presidente do Manaus Cult Bernardo Monteiro de Paulo Seja bem-vindo, Bernardo Meu amigo de muitos anos, claro Tomar um café E trazer informações desse fim de ano Eu andei fazendo um link ao vivo Lá do Agora Direto da Ponta Negra E vi que os preparativos já estão bem adiantados Pra festa de Réveillon Pra festa de fim de ano Inclusive, já é uma tradição Já é uma tradição Da prefeitura realizar esse evento Contrata alguns cantores Muitos cantores regionais Vão estar presentes Fazendo essa festa Pra toda a população amazonense E também pros turistas Que estão chegando, né Bernardo? Porque tem muita gente chegando Aqui pra Manaus Porque já parece que já virou Uma festa Já tá no calendário De Manaus E essa festa de Réveillon na Ponta Negra Meu amigo Márcio Paz Barreto É um prazer estar aqui E olha, são sete anos de prefeitura É a primeira vez que eu sou recebido Com café da manhã Vai ver que é o café regional, né? Rapaz, olha, meu amigo Eu vou me chamar Se for seis horas da manhã Eu tô aqui de volta Porque começar o dia assim tão bem É difícil Hoje é um dia muito longo São várias entrevistas A gente tem vários links Pra poder mostrar como é que está A estrutura Os preparativos Para a Ponta Negra A Ponta Negra Que ontem A gente foi numa solenidade O prefeito tava Chancelando Tava entregando Certificados Dos voluntários E também Os valores Para a assistência social Lá do Fundo Monal Solidária E ele tava lembrando Como é que era O Réveillon da Ponta Negra A gente chegou em 2000 O primeiro Réveillon de 2013 Que a gente fez Nossa gestão Era canhado ali no ofiteatro Assim apertado Aí ele agoniava assim Bernardo, pelo amor de Deus É muita gente aqui dentro Não cabe mais Não cabe mais Eu falei, é prefeito A gente tem que ir pra praia Aí ele falou assim Mas como? Tinha acabado aquela Situação da praia De liberação Daquele ataque Com o Ministério Público Com bombeiros Acho que foram Infelizmente Acho que 17 pessoas Que faleceram Na Ponta Negra Eu falei, não prefeito Pode ficar tranquilo Que a gente vai montar Uma estrutura Da seguinte forma A gente tinha Tinha um cerquite A gente colocou a faixa da praia inteira Cerquite Gradil Policial militar A cada 200 metros E uma outra Cordão de isolamento Com um policial Segurança que a gente contrata A cada 50 metros Ele falou assim Então se for assim A gente topa E virou referência Isso né Bernardo Virou referência A gente está há 7 anos Já na Realiza 6 anos Essa é a 6ª edição Na praia da Ponta Negra E sem nenhum acidente A gente tem o maior zelo O maior cuidado E eu quero até destacar Marcio Que uma festa como essa Ninguém faz sozinho Essa festa Só é possível Acabei de ver Por exemplo A polícia militar A polícia militar Ela é de vital importância Para qualquer festa Grande festa Em Manaus E não é diferente Na Ponta Negra No Amarelinho No Shopping Felipe Dau Nós temos a Guarda Municipal Temos os bombeiros também Em vários pontos da cidade A prefeitura vai realizar O Réveillon para a população Qual é o destaque Quais são as atrações Bernardo O que a gente pode Já adiantar para a população Como vai ser esse Réveillon Então Réveillon que começa Esse projeto A ser trabalhado Com 4, 6 meses De antecedência A gente Redistribui pelas zonas Da cidade Marcos Márcio Porque Se não Quando a gente não tinha Um grande número De Réveillon A gente tinha um engarrafamento Muito grande Na praia da Ponta Negra Muitas pessoas Chegaram Chegavam bem depois Da festa da virada Por exemplo Lá na zona leste Exatamente E aí o prefeito Falou assim Bem Aqueles que quiserem Para a Ponta Negra Ok Podem ir Mas eles poderão ter Uma opção de lazer Seja na zona leste Ali Que é Norte e leste Que tem o Shopping Felipe Dau Seja no Edu Canos Que é Zona Sul Tradicional Da nossa cidade E ali na zona oeste Que é a Ponta Negra Fora isso A prefeitura de Manaus Apoia Também Dois outros Révejões São muito simbólicos Colônia Antônio Aleixo Que o pessoal tem Gosta de ficar lá Eles realmente Tem toda uma tradição Para continuar Continuidade do Révejão deles lá E também fazemos o Viver Melhor O Viver Melhor Que hoje praticamente Mais de 50 mil pessoas ali É Mas já é praticamente Uma cidade aquilo ali Fica perto ali No extremo ali Quase da BR-174 E eles tem uma festa Muito bonita também Muito organizada Onde a prefeitura de Manaus Concede toda a parte De infraestrutura Palco, som, iluminação Trações Fogos Porque é um momento Que a gente tem Com o Manauara Com o Brasileiro De primeiro Refletir sobre esse ano Que está se encerrando E esperar coisas boas Para o próximo ano De 2020 É o que eu falo A prefeitura está fazendo A parte dela Manaus Cult A parte dela De trazer energia positiva Para essa virada do ano Trazendo essas opções Para a população Pode comer Ficar à vontade Desde já Parabenizo Em nome da TV em Tempo O trabalho que o Manaus Cult Está realizando Aqui na cidade E a gente sabe Que a mesma qualidade A mesma estrutura Que é oferecida na Ponta Negra Vai ser oferecida Nos demais pontos Na Zona Leste Na Colônia Antônio Aleixo Na Zona Sul No Viver Melhor A gente sabe disso Então é importante A gente destacar E parabenizar o trabalho Que vocês estão desenvolvendo Na Manaus Cult Só tenho a agradecer A gente tem um zelo Muito grande Pelo Réveillon O Réveillon é um projeto Que A gente ali Realmente se preparou Para os grandes eventos Márcio A razão era muito objetiva Se tem Copa do Mundo Na Ponta Negra Se tem grande estrutura Se tem Olimpíadas Por que a gente não pode ter Por exemplo Um grande Réveillon Porque é isso que fica Você imaginar assim Por exemplo O turista mundial Eu vou passar no Rio de Janeiro Eu vou para Nova York Vou para Paris Por que não passar no Réveillon Na Amazônia As margens do Rio Negro Coração da Floresta Diferente né É isso É justamente isso Que a gente vem trabalhando Cada vez mais Trazendo essa oportunidade De anúncios fora Como por exemplo Revistas de bordo Da American Airlines Fizemos anúncio fora Em Nova York Fizemos Já trouxemos a CNN Para estar Divulgando o nosso Réveillon Atendemos várias pessoas É um trabalho fantástico Isso aí é fácil Da gente comentar Porque isso está sendo Repercutido no mundo inteiro Então desde já Bernardo Quero te agradecer Aqui a presença no café Um oferecimento Do café Morada Que montou essa mesa Para a gente aqui Morada Café né Morada Café Que disponibilizou Esse material aqui Para a gente Esse café maravilhoso Eu quero que você deixe Uma mensagem aqui De fim de ano Já quer que eu vá embora Não, não, não Mas olha só Presta atenção Não, presta atenção Coloca aí Marquinho Olha só o café Que está te esperando aqui Isso aqui é o nosso Mas daqui a pouco Se você quiser Inclusive a Márcia Lasmar Já está aqui Cedinho 7 da manhã Porque olha só o café Que está esperando ali Eu tenho que voltar aqui Contigo viu Márcia Você me dá sorte Todos os eventos Que eu estou aqui Você me dá sorte Bernardo Então Quero que você deixe Sua mensagem aí De fim de ano Para toda a população E nosso telespectador Do 6 horas notícias Nesse momento Então Márcia Queria primeiro te agradecer A oportunidade Você é um grande amigo meu De longa data E te vendo uma casa nova Te ver feliz Isso é muito importante Para a gente também E está divulgando Como por exemplo A cultura nossa A gente tem tantos Tantos cantores Que vão fazer parte Guto Lima Wendel Pinheiro Gente que faz Banda Cacildes Jerry Smith Que vai vir Vai cantar um funk Para a gente no Réveillon Então são tantas pessoas Que fazem a cena musical Da cidade E que esse é um momento Também Que é importante dizer Que no Réveillon Que o pai Que é cantor Pai de família É um momento Que ele tem um dinheiro Que ele ganha um dinheiro Para que ele possa Botar a comida Na sua casa Então bailarino Cantor Daçarino Percussionista O músico Então é uma cadeia Produtiva muito grande Da cultura Que rica agora No Réveillon Eu queria desejar Para 2020 Muita paz Saúde Alegria Harmonia Porque é um ano Muito importante Para a prefeitura de Manaus Não é porque Estamos há sete anos Que vamos deixar agora Não Pelo contrário O prefeito Apertou mais a gente Falou assim Olha Vamos sair entregando O melhor Para a cidade de Manaus Então é um ano Que a gente conta Menos um Trezentos E Trezentos e Quarenta e nove Quarenta e oito Contando Uma contagem regressiva Contagem regressiva Para entregar grandes obras E grandes realizações Beleza, obrigado Bernardo Estamos chegando ao fim do programa Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Um ótimo fim de semana Segunda a gente está de volta Tchau pessoal